Estou aqui com o Elton, diretor da Ecos, diretor e idealizador da empresa, né Elton? Elton, conta pra gente aqui como foi estar no Estética em Rio esse ano. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, Igor. Estar esse ano na Estética em Rio foi totalmente superação, é a palavra certa. Mas uma superação com gostinho a mais. Por quê? A gente iniciou a feira com a superação de montar o estande. E hoje, no final dessa feira, eu posso falar pra você, estamos surpreendidos com o sucesso absoluto que nós estivemos nessa feira. Quero nesse momento agradecer, principalmente, a organização que não mediu esforços nenhum pra que esse evento ocorresse. Ao Ricardo, ele sabe de tudo isso. Ao Eduardo, a Fátima, a todos que fizeram esse evento acontecer. Eu posso falar pra vocês que esse foi o nosso melhor evento na história da Ecos Cosméticos. E o Rio? O Rio continua lindo, gente. Visitem o Rio, continue vindo aqui. Continua maravilhoso. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri